Oi, bom dia pra você que acordou agora, boa tarde pra você que tá almoçando, boa noite pra você que tá indo dormir. Hoje, 23 de novembro de 2018, estamos aqui no Fortnite, vou jogar pela segunda vez, que eu tive muitos comentários dizendo que eu sou um batata, que eu não sei jogar, que eu preciso jogar mais pra praticar, né? Eu não sei o que significa ser um batata, mas tudo bem, né? Eu sei que eu sou um noob e que eu não sei jogar esse jogo, então vamos aqui jogar mais uma vez. Só um detalhe, né? A partir de hoje, eu vou começar a gravar meus vídeos de noite, de madrugada, né? Porque tava ficando complicado eu gravar de um dia, editar e postar, né? Tava começando a interferir nos meus horários, no meu trabalho, essas coisas, então por isso que eu resolvi mudar. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo ou não, né? Vamos lá, vamos pro lobby. Dessa vez, eu vou jogar o modo esquadrão, da outra vez eu joguei o modo solo, agora eu vou jogar o modo esquadrão, vamos ver quanto tempo eu vou durar nessa bagaça. Procurando sessão, conectando o serviço, encontrando partida. Bom, se o som ficar muito baixo, depois a gente vê o que a gente faz. Tempo estimado, um minuto e quatorze, cara, um minuto e quatorze só pra eu entrar no jogo é complicado, hein? Vamos lá. Bom, meu personagem mudou. Acho estranho isso, toda vez que você entra no Fortnite é um personagem diferente. É engraçado, mas vamos ver, né? Amanhã é sexta-feira, na verdade hoje já é sexta-feira. E eu disse que eu não tinha expectativa nenhuma pra comprar nada na Back Friday, mas... Eu... Mais tarde eu vou lá dar um rolê no shopping. Só pra... Ver... Como é que tá a situação, né? Não pretendo comprar nada, né? Mas... Já viu, né? E... Vamos ver, pelo menos, a movimentação das lojas. Ver os preços fakes, né? Nós sabemos que... Essa Black Fraud no Brasil é uma piada. Caramba, velho. Que demora pra entrar no jogo. É por isso que eu gosto mais do Free Fire, velho. O Free Fire se apertou, abriu, começou e já tá lá jogando, matando, tomando tiro, atropelando e por aí vai. Tamo aqui nesse lobby, mentiroso, né? Porque tem um monte de arma aqui que você não pode usar. Eu não sei nem pra que você pode pegar isso aqui. Fica matando... Meu, olha isso, velho. O cara voando, velho. Tamo no ônibus. Esse negócio laranja é onde que eu tenho que descer? Tem um roxo também. Hum, vamos lá. Esse maluco já tá lá embaixo, já ou ainda não. É, acho que a gente não vai durar muito não, mas tudo bem. Vamos pra lá, né? Vamos pra lá, pra onde que tá... Bem longe desses malucos. Se bem que... Eu tinha que ir lá pra pegar alguma coisa, né? Ó, mas tem uma casinha ali. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar... Pelo menos matar um, né? O que que é isso aqui? Uma arma? Não, velho. Por que que você tá atirando no nada, cara? Deixa pra lá, vai. Deixa eu ver onde eu tô. Hum, pulo. Eu tô fora do círculo. Acho que eu tenho que ir lá naquele negócio azul, né? Tem um baú ali. Olha... Não tem nada aqui. Na pior das hipóteses, eu já durei mais do que da outra vez, hein? Dentro do círculo. Tem uma casinha ali. E... Nossa, alguém matou não sei o que lá com um rifle, cara. Olha, eu não sei não se eu vou conseguir matar alguém, hein? Parece que tem alguém aqui. Vou entrar na casa. Ui, a arma. É. Seria bom se tivesse um colete, né? Mas... Não tem. Tem uns malucos aqui, eu acho. Deixa eu pegar, trocar de arma. Tem uns malucos aqui. Vamos ficar no meio do matinho aqui. Vamos ver se a gente consegue matar de longe. Mira. Essa mira é... E nada dá na mesma, né? Cadê, maluco? Aparece. Parece. Aí, eu vi um ali, ó. Vamos ficar atrás da árvore, assim ele não me vê. Onde não está? Aí tem que vir pra cá. Vamos passar despercebido. Passar por trás. Deixa eles se matarem. E aí depois, quando sobrar um, a gente viu que... Se a gente tem mais sorte. Deixa eles se matarem. Vamos. Deixa eu ver. Aqui. Tem uma casinha aqui. Vamos vasculhar na área. E ver o que a gente acha. Deixa eu ver. Já duramos mais do que da outra vez. Cara, quanta coisa tem aqui. Ah, isso aqui é aquele negócio que te deixa invisível, né? Cadê? É. Só que a gente não... Você fica invisível, mas não pode usar arma. Qual que é a vantagem disso? Pulo. Sei lá. Pra que que serve isso? Meu, a gente está do lado ao contrário. Ó, tem um outro maluco aqui. Vamos fugir. Acabou o barato. Ai, não me mata não, cara. Aí. Eu ainda continuo sendo batata. Vai ficar pro próximo a partida. Vamos ver, né? Eu sou obrigado a ficar vendo os caras jogar? Não. Denunciar, companheiro anterior. Retornar ao lobby. Vamos retornar ao lobby. Bom, é isso. Não matei ninguém. Durei mais do que da outra partida, mas não matei ninguém. É isso. Continuo sendo batata. Não sei jogar Fortnite. Grande abraço a todos. Até mais. Vamos ver se essa bagaça gravou, né?